VIDEIRA NEWS Todas as notícias que você precisa saber agora Graça e paz igreja, aleluia, bem vindo Primeira edição do VIDEIRA NEWS em 2012 Aleluia, você faz parte dessa história Eu quero convidar você a acompanhar a nossa programação, a nossa agenda Porque será um semestre muito abençoado, amém irmãos? As datas dos nossos jejuns, a data dos nossos impactos As datas dos nossos cursos, o seminário telepresencial pastoral Também o nosso curso de maturidade no Espírito, o CTL Esteja atento a nossa programação Para se programar e participar dos nossos cursos Crescendo em Cristo, sendo aperfeiçoado Para ser um grande, uma grande mulher, um homem de Deus Em nome de Jesus, amém? E uma novidade, nós estamos querendo começar o nosso curso de casais radicais, amém? Aleluia, vai ser uma benção, irmãos O curso de casais radicais visa a restauração de casamentos A restauração dos termos do casamento Como diálogo, comunicação Os papéis de cada um do cônjuge E também sobre a vida íntima A vida com os filhos Vai ser uma benção, irmãos Eu gostaria muito que você se programasse Para participar desse curso Isso vai mexer com a tua vida Seu casamento não será mais o mesmo, amém? Que Deus então abençoe você Esteja atento aí agora a nossa programação E estamos juntos para nesse ano de 2012 Nós realizarmos uma grande obra para o Senhor Jesus Será uma grande colheita, irmãos Nesse semestre, eu já declaro Vamos sair desse prédio Iremos para um prédio terra maior Para mais pessoas Vamos romper a barreira dos 100 Vamos chegar até o final do ano Vamos aos 200 membros Em nome de Jesus E você que está me ouvindo Faz parte dessa grande obra Em nome de Jesus Aqueça o teu coração Estamos juntos Para edificar a grande casa Para Deus Deus abençoe Um beijo no seu coração Amém Tchau, 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 queridos Vim um menino Escondido em seus peixes Deu um bravo de alegria Retire o teu pé do chão Não podia entender Você ia me querer Lançou a rede ao mar E querendo me pegar Pegou meu coração Existe o teu bravo de alegria Retire o teu pé do chão E querendo me pegar Não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim E já não há sobre mim coordenação Eu espero da promessa Do Todo-Poderoso E agora sim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.